Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje vou mostrar mais uma linda edição da nossa revista 4 rodas seguindo aqui com os vídeos, tentar mostrar todas as revistas com essa capa linda, esse Corvette, ó, Mako Shark 2 aqui, a edição ano 6, número 71 de junho de 66 nossa, lindo demais esse Corvette, né? pra quem chegou no vídeo agora, a intenção desses vídeos mostrando a revista 4 rodas é eternizar todas as páginas da nossa revista, agora que ela completou 60 anos e, enfim, deixar aqui, cuidado, o tubarão na pista, nossa, é muito lindo esse carro, né? incrível mesmo, a intenção é deixar eternizado a última arma da Ferrari, olha que linda essa F1 deixa eu eternizado aqui no YouTube, pras próximas gerações, o futuro do audiovisual é acredito que já é o presente, o futuro é o YouTube, né? tá na mão de todo mundo, faça acessar, olha o que quiser então, essa é a intenção olha aqui a romiseta, linda, né? é verdade olha o de Europa do caçula prove aqui que você gosta do seu carro excelência agora, 4 voos semanais para a Europa um pé de boi com 36 cavalos, o fiscão, né? olha o sacão, que bacana as duas capitais do Paraná olha que bacana Londrina sucumbiu a poeira e cresceu para cima os pioneiros, ó, faça de Curitiba alta votação 24 horas olha o Brasica, que lindo tá aí pessoal, mais uma revista eternizada aqui no YouTube com essa capa maravilhosa, esse carro que é incrível se gostou do vídeo, deixe seu like deixe seu comentário se inscreva no meu canal se tiver alguma matéria, alguma foto que queira ver me mandem um comentário um direct no Instagram vou ter o maior prazer em responder e mostrar a matéria que deseja ver até o próximo vídeo valeu